Eliminatórias Bolívia e Brasil Fique ligado, este jogo tá demais! Mídia Goals Vem comigo, vamos nessa, sou o Wagner Lima, você está no Mídia Goals A posse de bola está com o time boliviano, levantamento pro ataque pro Marcelo Moreno Ele é perigoso, arriscou o chute! Alisson defendeu! Essa bola tinha endereço certo! Belíssima defesa do Alisson! Agora é a vez da seleção brasileira, aqui na esquerda com o Marcelo Eliab Lidoso vai pra cima da marcação, já deixou pra trás, levantou pro Gabriel Jesus Esparra o gol do Almeiro! Defesa! Quase o Gabriel Jesus abriu o placar Que é o seu PES 2018, todo atualizado com escalações e novos uniformes no Playstation 4 Confira o patch do Vini, Vini Extreme, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo Olha só o Neymar! De canhota, a bola saiu pela linha de fundo Tava dizendo do patch do Vini, tá sensacional! Vale a pena você conferir, o link tá aqui embaixo, eu repito Vem descendo de novo o time brasileiro com o Neymar, levantamento pro Gabriel Jesus De primeira! Ele pegou e não acertou o alvo Segundo tempo rolando pra você, Daniel Alves aqui na direita Levantou pro Neymar! Pra fora! Mais uma chance desperdiçada, tá 0 a 0 O Brasil está jogando na altitude de La Paz e a Bolívia É perigosa com o Marcelo Moreno, ele é bom de bola, ganha na trompa Ah, da Alisson se esticou todo pra defender E aí, já se inscreveu no canal? Ainda não? Para de marcar boeira, se inscreva agora Porque o Brasil vai descendo com o Daniel Alves Levantamento pro Gabriel Jesus, matou no peito Que bola saiu! Que bonito, né? Gol! Muito Brasil! Brasil! E o garotinho, Gabriel Jesus, 1 a 0, tá lá Finalmente o Brasil abriu o placar Vem descendo de novo com o Neymar Levantamento sensacional pro Paulinho De primeira na trave No rebote, Gabriel Jesus! Que bonito, né? Gol! Que bonito, né? Que bonito, né? Gol! Gol! No Brasil! Gol! Brasil! E aí, de novo, ele, Gabriel Jesus Tá lá dentro 2 para o Brasil, vibra Vibra, garotinho, arrepia 2 para o Brasil, 0 para a Bolívia Finalzinho do jogo Olha só, mais uma tentativa do Renato Augusto Espalma! E apeta o árbitro Deu Brasil, 2 a 0 E veja esse vídeo especial Que eu deixo aí pra você Tá demais Tá de arrepiar Valeu! Até a próxima! A próxima! Tchau!